Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim Era mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era mão de Deus E vai ser sempre assim Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar Volte a sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim Era mão de Deus Era mão de Deus E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Erais Mais A